Olá, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentaram um balanço do atendimento da Central 180 e das ações do governo federal de combate ao tráfico e exploração sexual de mulheres. Veja como foi. Vou comentar, querida amiga ministra Eleonora Menicucci, doutor Leandro Daiello, saudável ao secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, todos os servidores do Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas para as Mulheres estão aqui presentes. Dizer, de início, que a questão do tráfico de pessoas não é um problema, obviamente, brasileiro, ele é um problema mundial. E é um problema que tem alarmado, preocupado e assustado os órgãos de segurança. Eu diria que não há forma internacional que não se discuta a criminalidade, que ao lado do tráfico de drogas e do tráfico de armas, não se discuta também o tráfico de pessoas. Tamanha dimensão dessa ação criminosa no mundo e as nefastas consequências que ela acaba trazendo para todas as nações. A nossa intenção, nesse momento, tanto do Ministério da Justiça como da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao divulgar, em busca da amplitude a essa operação, ela tem um propósito muito claro. Uma das maiores dificuldades que se tem para combater o tráfico de pessoas é que as pessoas não denunciam. É que as pessoas não se pronunciam a respeito. Ele é um crime muito difícil de ser identificado e investigado na sua autoria. E esse é um problema que os fóruns policiais sempre discutem. Sem a denúncia, sem a confirmação, nada se faz. Então, exatamente por isso, nós queremos colocar esta operação que foi realizada em conjunto pela Polícia Federal Brasileira e a Polícia Espanhola como um paradigma importante de como, quando as pessoas denunciam, se podem chegar a resultados importantes. Ou seja, a nossa presença hoje, tanto minha como da ministra, Eleonor Melecucci, como o doutor Leandro Daiello, vai nessa linha. Ou seja, divulgar para que as pessoas percebam a gravidade do crime e nos auxiliem a apurá-lo. O governo brasileiro tem tomado várias iniciativas, além da investigação, das denúncias que nos chegam, pela Polícia Federal, que tem feito um trabalho muito competente, sempre que alguma coisa é colocada a claro, do ponto de vista de uma notícia de crime, nós também temos tomado outras medidas. Em 2009, foi baixado um decreto criando o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento e Tráfico de Pessoas. Nesse momento, está na Casa Civil, para ser apreciado pela Presidenta da República, um novo decreto com um novo plano, que foi discutido por vários ministérios, traçando diretrizes que unificam o governo no combate e no enfrentamento desta forma de criminalidade. Da mesma maneira, nós temos produzido materiais pedagógicos. A Secretaria Nacional de Justiça lança hoje um guia de referência para a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, com uma série de informações muito importantes, que depois pode até ser, caso os senhores tenham interesse, expostas pelo secretário Paulo Abrão. Da mesma forma, a Secretaria de Política das Mulheres lança um material muito interessante, na forma de um passaporte, em que se colocam dicas, será lançado no Carnaval, em que se colocam dicas justamente para que as pessoas possam ser orientadas na hora que viajem e possam se acautelar em relação a essas práticas. Mas, como eu disse, tudo isso é feito para que as pessoas denunciem. Porque esta operação, que foi realizada com prisões no dia 30, ela se deveu justamente a uma denúncia. Uma denúncia de uma pessoa, de uma familiar, que, a partir de uma novela que trata do problema, se apercebeu de que a sua filha estaria numa condição possivelmente semelhante àquela que era retratada na novela. Utilizou o 180. A denúncia não chegou. Foi remetida à Polícia Federal. A Polícia Federal, obviamente, fez um exame preliminar da denúncia. E, neste exame preliminar, percebeu que havia indicativos de que os fatos denunciados poderiam ser verdadeiros. Ou seja, havia plausibilidade da denúncia. Nessa perspectiva, a Polícia Federal imediatamente contactou a nossa adidância da Polícia Federal na Espanha. Porque a denúncia dizia exatamente de tráfico de mulheres para aquele país europeu. Então, a Polícia Federal contactou o nosso oficial de ligação, o delegado que trabalha na Espanha, o delegado Andrei, para que ele pudesse examinar exatamente essas situações, enquanto a investigação continuava com o nosso pessoal no Brasil. O delegado está aqui presente, inclusive, e também pode dar mais informações. Essa investigação se realiza, portanto, concomitantemente no Brasil e na Espanha. No Brasil, o que se apura? Se apura que um casal, em Salvador, aliciava jovens dentro desta característica que foi bem descrita pela ministra Ilana Menicucci. Ou seja, jovens, bonitas, que tinham dificuldade financeira e, portanto, procuravam para isso, procuravam, faziam isso em uma academia de ginástica em Salvador. A partir dos contatos que faziam nessa academia de ginástica, levavam estas moças que tinham, ou seja, aquelas que estavam sendo alvo dessa organização criminosa, para um bar em Salvador, para que pudessem melhor conhecê-las, para que pudessem melhor seduzi-las pelo que falavam. E diziam, obviamente, que elas ganhariam muito dinheiro na Espanha, que elas teriam, com eles, apenas uma dívida em torno de mil euros, e que, quando lá chegassem, poderiam pagar facilmente esta dívida. Davam roupas para elas, treinaram essas moças justamente para que elas pudessem parecer turistas na hora que fossem entrar na Espanha, ou seja, ensinaram como tinham que se comportar para que, ao passar pelo setor de imigração espanhol, pudessem se identificar como turistas, deram dinheiro para que elas, caso, se fosse perguntada quanto tinham, mostrassem que tinham dinheiro para ficar na Espanha, providenciaram documentos, passaportes, e, assim, elas foram levadas à Espanha. Descobriu-se que essa quadrilha atuava, basicamente, em duas cidades espanholas, a cidade de Ávila e a cidade de Salamanca, em duas casas noturnas, ou em duas boates, se preferirem, o arte Vênus e o arte Marte. Talvez por isso essa operação foi batizada pela polícia espanhola como Operação Planeta, justamente porque nós tínhamos Vênus e Marte como as duas boates em que as moças eram levadas. A polícia espanhola, por sua vez, investigou, a partir das informações de inteligência passadas pela Polícia Federal Brasileira, estas questões, e detectou que, nessa casa, haviam, sim, moças confinadas, não só brasileiras. Havia aquela vítima que havia sido noticiada pelo 180, mas uma outra brasileira também, e ainda mais quatro mulheres, três romenas e uma de Serra Leoa, ou seja, que estavam confinadas. Outras mulheres também trabalhavam nesses estabelecimentos, mas já tinham conseguido, digamos assim, uma confiança para que pudessem não estar confinadas. Elas dormiam fora, se permitia que pudessem dormir fora destes estabelecimentos. As que estavam confinadas não podiam sair, só saíam quando ia se fazer a limpeza, a higienização do local, e saíam sob fortíssima vigilância para que, efetivamente, não pudessem fugir. Quando chegaram, essas moças souberam que a dívida não era mil euros, a dívida era quatro mil euros. E, evidentemente, então, se revela essa situação de cada vez mais a dívida aumentar e elas não poderem efetivamente fugir. diante da comprovação dos indícios desta prática criminosa, numa operação conjunta, por ordem judicial, expedida no Brasil, e também por ordem judicial, a dívida do Ministério do Interior espanhol, foi expedida também uma ordem para o juiz espanhol, foram, na data combinada do dia 30, no horário previsto, a partir do fuso horário, no mesmo horário, porque a operação tem que ser desencadeada ao mesmo tempo, para que ninguém noticie o outro, foram feitas as prisões. O casal aliciador no Brasil foi preso, além de outras pessoas que foram conduzidas e que serão conduzidas por condução coercitiva para prestar depoimento. Não se descarta a possibilidade de novas situações de envolvimento surgirem e de outras prisões serem feitas no Brasil. Na Espanha, por sua vez, foram presos os gerentes dos dois estabelecimentos e, ainda, foram feitas buscas nessas casas a Vênus e a Marte. E lá se encontrou uma pequena quantidade de drogas, se encontrou dinheiro, 5 mil euros, se encontrou também uma pistola elétrica, daquelas chamadas de armas não letais ou menos letais, como se tira o sentido correto da expressão, dentre as situações outras que foram apuradas. Não se descarta, ainda as investigações continuam, e não se descarta a hipótese também em Espanha de outras pessoas serem presas, detidas, ou se identificar todo o conjunto de mulheres que eram submetidas a esta exploração por força desta organização criminosa e por força desta quadrilha. O governo espanhol, através do seu Ministério do Interior, soltou uma nota divulgando o ocorrido. Nós temos aqui a nota do governo espanhol. E nós estamos hoje também cientificando a opinião pública brasileira. E apenas afirmar que, cada vez mais, as pessoas têm que ter confiança em denunciarem. Elas não podem ter vergonha, seja por terem sido vítimas ou seja porque seus familiares foram vítimas disso. Não há vergonha que possa inibir a necessidade de apurar e se desbaratar quadrilhas que destroem vidas de pessoas, que destroem famílias e que acabam trazendo um problema de grande vulto como esse. Então, é o apelo que nós fazemos, dizendo que quando as pessoas denunciam, nós vamos atrás e nós conseguimos chegar ao resultado exterminando quadrilhas que poderiam trazer o infortúnio, a desgraça para muitas mulheres brasileiras e de outros países. Da mesma forma, nós queremos aqui, nessa oportunidade, agradecer. No meu lugar, o excelente trabalho feito pela Polícia Federal. A doutora delegada que está aqui, a doutora André, na Espanha, é um trabalho competente de uma equipe bem comandada pelo doutor Leandro Daiano. Em segundo lugar, agradecer à Polícia Espanhola. Nós temos tido uma colaboração muito estreita com a Espanha em atividades dessa natureza. Não só com a Espanha, com outros países, mas na Espanha nós temos tido um trabalho exemplar. Exemplar. E dizer que, em crimes transnacionais como esse, a colaboração entre polícias, a troca de informações é a peça-chave para quaisquer ações. Então, meu agradecimento também sincero ao governo espanhol, ao senhor ministro do interior da Espanha, e também às suas autoridades policiais, para que nós pudéssemos ter tido esta iniciativa. E tenho absoluta certeza, e afirmo isso antes de passar a palavra ao doutor Leandro Daiello, que se as pessoas, ao verem esses fatos, que serão noticiados por vocês que aqui estão, souberem de mais circunstâncias e tiverem coragem de nos revelar isto pelo 180, eu garanto a vocês que muitas outras quadrilhas serão desbaratadas e muitas outras jovens brasileiras não serão submetidas a esse tipo de exploração. Estou lendo a Daiello, passo então para a complementação. Eu queria agradecer o convite à senhora ministra Eleonora, a oportunidade da Polícia Federal estar presente, ao senhor ministro da Justiça, a confiança que deposita na nossa instituição, e dizer aos senhores que é um compromisso da Polícia Federal o combate e a priorização do combate desse tipo de crime, que é tão cruel. Nós temos policiais preparados e treinados para esse tipo de ação, de investigação, e estamos com um projeto para mais treinamentos. Mas também temos bem claro que não é possível ao Brasil que se faça uma investigação só no seu território. Nós precisamos e temos uma inserção internacional. Nós temos uma de dança na Espanha, temos a de dança em Portugal, temos a de dança na Itália, que nos possibilita, sim, ter a visão do crime nesse outro país, que foi o que coroou essa operação com um resultado tão rápido e tão, eu diria, ministro consistente, ministra consistente. E, quando eu falo em consistência, eu falo em qualidade da prova. Eu falo em cooperação policial internacional, que permitiu, no decorrer dessa investigação, que provas produzidas no Brasil fossem levadas e usadas no processo da Espanha. E provas produzidas pela polícia espanhola fossem trazidas ao nosso inquérito policial no Brasil. Mais especificamente, ao inquérito policial instaurado na Bahia, em Salvador. Essas provas possibilitaram uma ação rápida e possibilitaram a prisão e a apreensão de documentos e valores, que, com certeza, fazem, colocam fim a este grupo criminoso. Entretanto, senhores, temos bem presente que só teremos bons resultados a partir de boas denúncias. A denúncia feita pelo Disco 180 foi, sim, o início e a base dessa investigação. A consistência dessa denúncia foi, sim, o ponto principal do resultado, ministra, que nos possibilitou trabalhar. Falaria, como bem disse o nosso ministro, a cooperação com os policiais espanhóis, que é uma, vamos dizer assim, que no desenvolver desses anos nós temos feito uma grande parceria e já desenvolvemos, sim, uma metodologia de trabalho com eles, através de cooperação policial internacional e através de diversas outras operações realizadas. Por isso, ministro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer da importância do 180 e da importância da Polícia Federal estar inserida nessa estrutura que combate, sim, esse crime que, para nós, é muito cruel. Muito obrigado. A oportunidade, ministra, ministra, ministra. Vanildo Mendes, Jornal do Estado de São Paulo. Houve uma informação de que o primeiro grupo de mulheres, as 28 primeiras resgatadas, optaram por ficar na Espanha, na primeira operação. Eu queria saber se na segunda também elas optaram, e se isso não configura, de repente, uma imigração ilegal, já que elas foram por uma razão. A questão da opção da vítima, e aqui a gente deixa bem claro, na perspectiva da Polícia Federal, essas pessoas são vítimas. As vítimas têm o direito de permanecer no país, se assim quiserem, e, se quiserem retornar ao Brasil, com certeza o governo brasileiro providenciará isso. Oi. Desculpa. Eu perdi um número em relação às mulheres traficadas por essa quadrilha. Teve essa jovem, que é filha da senhora que fez a denúncia, tinha uma outra brasileira que já estava lá, mas eu queria saber o número total, se é que tem, o número total de brasileiras e o total de mulheres que foram traficadas por essa quadrilha, e realmente saber o que aconteceu com essa menina. Ela já está no Brasil, a jovem que foi... O número total nós só poderíamos informar ao término da investigação, mesmo porque esse tipo de crime a maioria das vítimas não declara. Entretanto, durante a operação, nós encontramos seis mulheres. Como já bem disse o ministro, uma cidadã de Serra Leoa, três romenas e duas brasileiras. Entre essas duas brasileiras estava a brasileira, que foi objeto da denúncia de 180. Se ela desejar retornar ao Brasil, será providenciado. Boa tarde, Carolina Corveu, da Rede Vida. Ministra, eu gostaria que a senhora pudesse destacar o perfil dessas mulheres que fazem a denúncia, que parece que a secretaria traçou um perfil mais ou menos imediato. Quais são essas mulheres negras, brancas? Como que é esse perfil? Olha, lamentavelmente, é um perfil democrático. Porque tem a grande maioria que são mulheres pobres, que têm sonhos de melhorar na vida. E veem no Brasil dificuldades. É uma percepção delas. Mas você tem também, por exemplo, como o ministro falou nessa última, mulheres que frequentavam a academia. Então, mulheres classe média baixa, classe média média. Agora, nós temos um perfil traçado pelo 180, não é, Cida? É parecido com a Gonçalves, que é a secretária nacional de enfrentamento à violência, que nos mostra que são mulheres jovens na vida reprodutiva e produtiva. E varia. Quando eu digo jovens, você pode ter menor de idade e vai até 40 anos, 39, 40 anos. Agora, há uma diferença muito clara naquelas que têm um sonho e entram no aliciamento. São aliciados. Porque, como o ministro falou, os aliciadores, eles vão naquelas jovens aparentemente mais bonitas, são mais bonitas, são jovens e estão na flor da idade. Então, esse talvez seja, não que o crime de traficar mulheres, como na própria novela está mostrando, não é, depois dos 30 ou dos 40, mas é absolutamente desumano isso que fazem com as nossas jovens adolescentes. Oi, Gisele Loureiro, da Rede Amazônica. Eu gostaria de saber se é possível a gente enumerar por regiões, as regiões brasileiras, quais as que, enumerando uma a uma, qual é a que sofre mais com esse tipo de exploração, quais que têm mais vítimas? Olha, não é possível. Porque, veja, esse crime, ele é tão oculto pela falta de denúncias, que é difícil você ter estatísticas em relação a isso. Nós podemos ter impressões, e, obviamente, não nos cabe aqui falar de impressões. Mas, infelizmente, ele é um crime tão subterrâneo que nós não podemos ter estimativas em relação a isso. Eu quero só completar, estava conversando aqui baixinho com o doutor Leandro, e, além disso que o ministro falou, numa situação, num lugar, num município, onde os equipamentos públicos ainda são frágeis, onde uma rede de enfrentamento ainda não está absolutamente consolidada, e um município mais pobre. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu vejo que essas últimas traficadas foram em Salvador, mas Salvador também tem área pobre, tem periferia. sabe lá onde essa academia estava localizada, não é? Nós sabemos. Agora, o ir para a Espanha, as duas para a Espanha, em Salamanca, que é uma cidade basicamente universitária, onde tem a universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Salamanca, é muito amedrontador pela situação que se coloca. Não é uma cidade qualquer onde elas estão indo, as quadrilhas. Os dados interessantes, o Paulo Abra me passa aqui, acho que é importante divulgar. Vejam, é um número baixo de investigações, proporcionalmente ao volume do crime visível no mundo. entre 2005 e 2011, foram instaurados 514 inquéritos da Polícia Federal apenas, para apurar a situação dessa natureza. E, note-se, desses 514, só 157 foram de tráfico internacional, sendo 344 de trabalho escravo. Então, portanto, esse tráfico de pessoas para a finalidade sexual, se você analisar, o internacional, foram só 157 em seis anos. O que, evidentemente, é muito pouco, diante do volume que, segundo se percebe, se sabe, existe esse tipo de atividade. A razão disso, nós repetimos, as pessoas não falam. Mesmo quando conseguem saber, a família sabe, até tem vergonha de dizer, tem vergonha de noticiar. Então, é isso que nós precisamos demonstrar à sociedade brasileira, de que crime você só combate quando a notícia chega aos órgãos que cuidam da investigação. Olha, em um ano que nós atendemos Portugal, Espanha e Itália, eu vou relatar para vocês o tipo de violência relatada pelas pessoas que ligam para o 180. violência física, 51,67, todos os atendimentos. São 81, não é, Cida? Ao todo, o número absoluto. Em 88? 81. A violência psicológica, 33. A violência moral, 6. O tráfico internacional de pessoas ocupa 5% dos registros. Em um ano. cárcere privado, 1%. E a violência patrimonial, 1%. De denúncias que nós recebemos. Então, por mais que seja um crime absolutamente invisível, já é um montante assustador. Então, os dados, embora poucos, pequenos, para um ano, mas são muito significativos para um ano de atendimento. E quem denuncia, quem denuncia, denuncia que a agressão vem do marido, do companheiro, do ex-marido, de desconhecido e com outro tipo de vínculo. Então, tem uma questão que eu quero destacar aqui, que esse tráfico de pessoas, por toda a análise que nós fazemos dos dados 180, ministro, não é só de pessoas absolutamente desconhecidas. Tem pessoas muito conhecidas que ficam de olho, vizinhos, e aí atacam e enfrentam de forma insidiosa para levar. Só para registro, nós temos na estrutura de atendimento, na rede de atendimento, em primeiro lugar, os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esses núcleos são feitos a partir de convênios celebrados com os estados, em que o governo federal repassa. É, a mesma coisa. Esses núcleos, eles existem hoje, nós temos hoje 16 núcleos em estados brasileiros. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Centro Federal, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses núcleos, eles são, através de um impulso feito por esse convênio, repassa de recursos, instalados nos estados. E, ao mesmo tempo, nós temos os postos de atendimento. Os postos de atendimento, nós temos hoje 13 postos de atendimento em aeroportos, rodoviárias, onde nós temos postos de atendimento? No aeroporto de Guarulhos, São Paulo, na rodoviária do Tietê, de São Paulo, no aeroporto de Fortaleza, no aeroporto de Belém, no Pará, na fronteira do Acre, em Assis, Brasil, no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, em Taquatiara, no Amazonas, um porto fluvial, em Humaitá, um porto fluvial, em Manaus, na rodoviária, também um outro em Manaus, no porto fluvial da Seasa, em Manacapuru, na Amazônia, uma rodoviária, em Parintins, na Amazônia, no Amazonas, porto fluvial, e Coari, Amazonas, porto fluvial. Então, esses postos fazem o atendimento das pessoas que procuram, eles foram colocados em pontos estratégicos, justamente para que possa, nesse fluxo de aeroportos, rodoviárias, portos fluviais, dar acesso às pessoas que queiram procurar. Boa tarde. Só um minutinho, que eu quero completar. Nós temos, em parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, núcleos de atendimento nas fronteiras secas. Nas fronteiras secas. em Pacaraima, na Roraima, na Foz... É porque a gente lembra de uma situação. Em Pacaraima, em Roraima, na Foz do Iguaçu, na Foz do Iguaçu, e no Oiapó, que são núcleos. Desculpa, mas é muito engraçado. É muito engraçado. No Oiapó, e são núcleos que atendem as mulheres não só em situação de violência que são denunciadas, mas aquelas que estão em situação de trânsito de tráfico ou que estão sendo traficadas para aqueles países. E isso é, como o ministro Eduardo falou, pactuado com os estados, é desenvolvido pelos estados, mas sobre as diretrizes nacionais, tanto o Ministério da Justiça como nós. Boa tarde, eu sou a Natália da TV Record. Eu gostaria de voltar novamente ao número de mulheres encontradas, confinadas. Na primeira operação, em Ibiza, em junho, temos a informação que foram encontradas 28 mulheres. Eu gostaria de saber, dessas 28, quantas eram brasileiras? E essas seis, da segunda operação, duas eram brasileiras? da primeira não teria agora, mas da segunda, eu confirmo, são duas brasileiras, entre elas, a que foi objeto da denúncia. Da primeira, a gente... Tá bom. Jacira Mello, Instituto Patrícia Galvão. Pelo relato da ministra, do ministro e do doutor Leandro, me parece que é muito claro que as mulheres traficadas e seus parentes correm risco de represária e até risco de morte em caso de denúncia. Eu gostaria de ouvi-los e ouvi-la, ministra. Qual a assistência e proteção e garantia para as vítimas e familiares que denunciam? Pois, ouvindo as três autoridades, há um apelo, há um incentivo para a denúncia e me parece que essa é uma informação relevante. É uma pergunta importante. Evidentemente, a denúncia, ela implica numa investigação sigilosa, claro. Então, isso em si, durante a fase de investigação, traz uma situação, digamos assim, de ausência de problema, em princípio. Essa razão pela qual, muitas vezes, inclusive, vocês, jornalistas, nos perguntam dados e eu falo, não posso falar, não posso dizer, tanto eu quanto o doutor Leandro Daiello, porque as investigações têm que ser sigilosas, não só para que elas cheguem a bom termo, mas como também para que nós não coloquemos em risco vidas de pessoas que podem estar colaborando com a investigação. Agora, naturalmente, quando depois a coisa fica descortinada, há que se pensar em proteger as pessoas. Para isso, nós temos um programa de colaboração, não somos nós, a Secretaria de Direitos Humanos tem um programa de proteção à testemunha. Claro, não vale só para esses casos, vale para todos os crimes. Eventuais testemunhas que estejam colocadas em situação de risco são encaminhadas à Secretaria de Direitos Humanos que providencia exatamente a proteção a essa pessoa, caso a caso é estudado, para que a pessoa seja protegida. Claro. no caso das mulheres, para além do programa da SDH, da Secretaria de Direitos Humanos, os centros de atendimento especializados atendem as mulheres e monitoram, acompanham, do ponto de vista não só psicológico, a pessoa que denunciou ou quem da família procura. Porque, depois que ela tem a coragem de denunciar, evidente que ela, a maioria procura algum atendimento, mas outra parte não procura. Denise da CBN, Oi. Podemos encerrar? É só uma dúvida. Ministra, Denise da Rádio CBN, não tem como facilitar o acesso ao centro fora do Brasil? Elas têm que ligar para dois números, para conseguirem para fazerem as denúncias. Não tem uma perspectiva de melhorar esse atendimento fora do país? Não só tem uma perspectiva, mas como tem uma efetividade na melhoria desse... esse acesso. Eu mesma falei, não é possível. São dois números que tem que ligar. Realmente, é complicado. E, num momento de tensão, de estresse, fica muito mais difícil. Então, nós estamos modificando só e o atendimento ser mais facilitado. rapidamente, para que a gente... Porque eu tenho muito interesse em divulgar essa hoje, mas eu sei que o Vanilta cobre todas as áreas, então vou dar só uma rápida informação. Numa política de colaboração de informações também, entre a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia do Acre, nós conseguimos, através de um conjunto de prisões, eu acho que foram 39, se não me falem a memória, posso errar um número, Vanilta, mas 39 prisões de membros do PCC, ou vinculados ao PCC, essa organização criminosa. isso foi desencadeado hoje pela manhã, nós divulgamos uma nota em conjunto, o Ministério da Justiça e o Governo do Acre, e estamos já providenciando a transferência desses, ou de alguns desses presos para presídios de segurança máxima do âmbito federal. Federais? Federais. Não são todos, são alguns. Como? Como? Eu acho que eu não posso falar, mas aí eu deixo a critéria do meu, delegado-geral, se nós podemos falar sobre isso ou não. Eu recebi os dados agora, na primeira, eram 15 mulheres brasileiras. Em razão, a operação ainda está sendo desencadeada, seria de risco passar mais dados nesse momento. Eu acredito que em 24, 48 horas, aí os resultados já se consolidaram e diminuem. Mas eu sugiro procurar no Acre, nesse momento, as informações. Ministra, uma última... Não, vamos focar nessa. Eu gostaria que focasse no objeto dessa entrevista, dessa coletiva que nós chamamos. e, posteriormente, o ministro Eduardo falará, esclarecerá tudo e o doutor Leandro também. Ministra, eu só queria saber se a mãe dela chegou a dizer alguma coisa relativa à prostituição. se a mãe da vítima, a pessoa que fez a denúncia, se ela tinha alguma informação de prostituição... quando você faz uma investigação criminal, há duas questões, há dois valores que eu tenho que resguardar. O primeiro é o sigilo para garantir de pessoas, etc. E o outro são dados que podem atingir a imagem da pessoa que é garantida constitucionalmente. Então, eu não posso adentrar nessa questão. Ok? Peço desculpas. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, e com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O governo federal apresentou um levantamento sobre as ações de combate ao tráfico e exploração sexual de mulheres. Também foram divulgados dados sobre a violência contra brasileiras no exterior. Continue na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto